A história e culturas da alimentação são o prato forte de um colóquio que está a decorrer hoje no Museu do Azeite, no Conselho de Oliveira do Hospital. O evento, organizado pela Universidade de Coimbra, junta especialistas de vários países que investigam o património alimentar. Portanto, a nível do património alimentar, e voltando à sua questão, nós estamos, a nível da pesquisa, a fazer, de facto, um investimento grande. Temos alunos do doutoramento a trabalhar em temas como o pão, o queijo, enfim, o que é que o português ou quem vem a Portugal procura enquanto identidade alimentar. Portanto, é preciso também saber isso, estudar isso, para depois transmitir esse conhecimento às forças locais, aos agentes económicos e aos agentes políticos, para eles também poderem construir uma oferta mais informada. Já sabem o que é que se quer, o que é que se espera, porque às vezes nós temos palpites, não é? Pensamos isto é o melhor, é isto que se procura, e não é bem assim. Ou então estamos a oferecer um produto com a capacidade abaixo daquilo que podemos fazer. Se nós implementarmos aí estes produtos que temos no local, aos pratos, enfim, aos elementos da alimentação em geral, uma história associada a eles, sabemos que quer o português, quer aquele que nos visita, alimenta-se também de história. A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que vai ser em 2021 Região Europeia da Gastronomia, é a parceira desta iniciativa. A tradição hoje tem dois conceitos que são muito importantes, que é a inovação e o conhecimento. E a tradição tem a ver também com a gastronomia. E há este projeto também alicerçado na Universidade de Coimbra, com um mestrado e com um doutoramento sobre gastronomia. E por isso aquilo que é importante é também mantermos as nossas tradições, mas ao mesmo tempo haver inovação e que tem muito a ver com o conhecimento. Por isso há hoje uma perspectiva também diferente da gastronomia, porque o mundo vai mudando e o que é que nós estamos a recuperar? Estamos muito a recuperar todos os sabores do antigamente, mas com um cunho de modernidade. Património Gastronómico Luso-Brasileiro em debate no Museu do Azeite, em Oliveira do Hospital.